E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar de um RPG com superpoderes. Mas antes de qualquer coisa, dá um joinha no vídeo, assina o canal, compartilha esse vídeo com seus colegas. E nos siga nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Hoje a edição é comigo. Mas vamos para o unboxing. Beleza, vamos abrir aqui a caixa e ver como é que veio. Veio na Amazon, comprei na Amazon. Os links para você comprar este, como outros produtos, no site da Amazon estão aqui na descrição do vídeo. Comprando por lá você nos ajuda bastante. Então vamos lá. O danado. Só tirar o plástico. Vem com encomendazinha. Apesar de ter sido rápido na Amazon. Vem uma embalagem meio fraca dessa vez. As outras vezes viam nas embalagens melhores. Tirem o plástico, tiram tudo. Ele parece ser menorzinho do que a segunda edição. Aqui ó. Aqui a segunda. Edição. É, de fato. Tem uma diferençazinha. Vamos ver por dentro. Aqui. Outra capa também. Vamos parar. Vamos abrir aqui. Olha. Colorido. Colorido. A folha bem... Brilhante. A folha bem boa. Tudo coloridinho. É. Bem bacana. Já gostei. Já gostei. Só para termos de comparação. Isso aqui é todo colorido. Beleza? Aqui a segunda edição. Ó. Tem preto e branco. Tudo. Preto e branco. Uma coisa que é interessante explicar. É que. Esta edição aqui. A segunda edição. Originalmente. Nos Estados Unidos. Ela foi lançada. Colorida. Aqui no Brasil. Para baratear o custo dela. É que. Foi lançada em preto e branco. Mas. Não está tão caro aqui assim. Esta aqui também. Está um preço bacana. Toda colorida. Beleza? Vamos lá para a resenha. Bem. A gente viu o unboxing do. Mutantes e Malfeitores. Na terceira edição. Ele basicamente é um RPG. Super heróis. Que. Se a gente for pegar. Por exemplo. A dimensão de poderes. Da Marvel. A gente pode jogar. Por exemplo. Com a agência da SHIELD. Até. Eternos. Né. Usando. Esse livro. Somente o livro básico. Há outros suplementos. Que saíram em inglês. Que não foram traduzidos. Ainda para o Brasil. O livro saiu em 2018. É isso. 2018. E. Até agora. Em. Março de 2021. Não temos suplementos. Lançados em português. Embora que lá nos Estados Unidos. Saia para o suplemento direto. O Mutantes e Malfeitores. Já foi lançado. Teve uma. Edição anterior. Que foi a segunda edição. Que foi lançada aqui no Brasil. Certo. Em que foi lançado vários. Outros suplementos. Interessantes para. Este jogo. Há muitas mudanças. Há muitas mudanças. Da. Terceira. Para a segunda edição. E essas mudanças. Fazem. Completo. Completa diferença. Você me pergunta. Dá para adaptar. Coisas da segunda edição. Na terceira. Dá. Vai dar um certo trabalho. Mas. Dá para fazer. Então. Se você tiver suplementos. Na segunda edição. Dá para você utilizar. Aqueles. NPCs. Ou. A aventura da terceira edição. A aventura da segunda edição. É passar para a terceira. Dá para fazer. Não. Certo trabalho. Mas. Dá para fazer. Inclusive. Algumas coisas. De suplementos da segunda edição. Estão presentes no livro básico. O livro básico. Da terceira edição. Mutantes e Malfeitores. Este aqui. Ele. Simplifica. Muitas coisas. Do. De regras da terceira edição. Muita. Um exemplo. No caso. Seria. Os próprios atributos. Né. Nós temos. Saímos daquela. Tábua de atributos. Do D. D. Que foi. De onde. Saiu. O Mutantes e Malfeitores. Na primeira e segunda edição. Eles usaram aquela licença aberta. Do D. De terceira edição. E montaram esse RPG de supers. Usando. O sistema D20. Mas. Ficaram presos. A muitos vícios. Do jogo. Como. Por exemplo. As habilidades. As próprias jogadas de salvamento. A parte de perícias. E tudo mais. Ficou muito. Engessado. Naquilo. Então tornava o jogo. É. Meio. Complexo. E complicado. De se jogar. Na minha opinião. Era. Era um jogo divertido. Né. Mas era meio complexo. E meio moroso. Para você resolver as coisas. Principalmente combate. E principalmente. Quando você estava com personagens bem evoluídos. Né. E ficava. Ficava um negócio complicado. Já aqui. Mudou. Mudaram os atributos. Né. Não estão mais naquela escala de dezenas. Né. Como. Na segunda edição. Né. Que. A. Você pegava. O valor. Né. E. O modificador. Assim como é no D&D. Aqui não. Aqui vai direto. É uma coisa mais. Direta e reta. Tem um valor e pronto. Aquele valor é utilizado. Nos testes. Como base de teste. E. Que torna o cálculo das coisas muito mais simples. Você elimina uma tabela praticamente. Para. Calcular as coisas. Mas os atributos que nós temos agora. São força. Agilidade. Luta. Prontidão. Vigor. Desteza. Intelecto. E presença. As jogadas de proteção. Né. Elas viraram defesas. Né. Que agora. Tá. Juntaram tudo. Em defesas. A esquiva. Parar. Fortitude. Resistência. E vontade. Que era tudo jogado de proteção. E defesas. Que era separado na. Edição anterior. Juntou tudo. O mutantes mal ofertores. Usa. Né. Dados de 20 faces. Esses aqui. Os que. São. Os dados. De 20 faces. Que você usa. Para jogar D&D. Então. Se você joga D&D. Você. Vai usar. Praticamente. Só os dados de 20 faces. E eventualmente. Os dados. De porcentagem. O D10. E o D10 dezenado. Né. Se você quer saber um pouquinho. Sobre dados de RPG. A gente tem um vídeo. Aqui no card. Que a gente. Fala um bocadinho a respeito. É interessante. Mas assim. Voltando para o Mutantes Malfeitores. Como eu falei. Na edição anterior. O combate. Era meio burocrático. Eu entendo. Que na terceira edição. Melhoraram isso. Mas. Mas ainda não é um combate tão fluido. Quanto outros jogos. Basicamente. Você. Usa. Um ataque. Baseado no poder. E. Contra. Uma defesa do oponente. Basicamente. É isso. A rolagem. Contra a rolagem. E quem ganhar. Passa. Né. Então. Eu ainda acho. Um pouquinho moroso. Por que? A aplicação de muita coisa em cima. Por exemplo. Dependendo do ataque que você faça. Dependendo do combate que você faça. Você vai aplicar. Perícia. Vai aplicar vantagem. Vai aplicar tributo. Vai aplicar poder. Vai aplicar. Característica. Vai aplicar limitação. Então. A. É interessante que você tenha tudo bem anotadinho. De cada coisa que o seu personagem pode fazer. E como ele faz. Para evitar perder tempo. Os efeitos. Enfim. Acaba que a ficha do Mutantes Malfeitores. Acaba sendo um tamborho gigantesco. Né. E. Nesse sentido. Mas. Né. Mas. É uma coisa que. Eu tenho que dizer. O Mutantes Malfeitores. Dá para você fazer personagens muito fiéis. Ao que tem na. Principalmente em filmes e séries de TV. E nas HQs também. Não. Assim. Ele. Você vê. Né. Que. Ele é muito focado. Nas coisas das principais editoras. Né. Marvel e DC. E Meiji também. Um pouco. Então. Assim. Quadrinhos. De outras editoras. Outros supers. Talvez. Fiquem meio. Deslocadas as coisas. Você tem que fazer umas. Algumas. É. Tem um conhecimento maior. Não vou dizer gambiarra. Mas. Você tem um conhecimento maior das regras. Para poder. Fazer. Certas. Certas. Combinações. Né. De poderes. Certas combinações de. De perícias. Certas combinações de. Vantagens. Características. E por aí vai. O que torna. Às vezes. Quer dizer. A maior parte das vezes. Fazer uma ficha de personagem de Mutantes Malfeitores. É algo muito complexo. Né. Eu acho que não é tão complexo. Quanto o outro jogo de supers. Como o GURPS supers. Né. Que. Ele. Você tem uma compra de pontos. Mas são. Por exemplo. 200 pontos. Para você usar. Gastar globalmente. No seu personagem. O que. Você vai ter que fazer. Mesmo de cálculo. Para você montar um personagem. Mais ou menos equilibrado. No Mutantes Malfeitores. Não. É mais simples. Aliás. Menos complexo. Nesse sentido. Por quê? Só vai estar na terceira edição. A compra de pontos. É setorizada. Por exemplo. Você tem uma quantidade de pontos. Para agachar em. Em atributos. Outra em perícias. Outra em vantagens. Outra em poderes. E por aí vai. E. Quando você coloca. Alguma característica negativa. Esse. Você ganha pontos. Relacionados a isso. Para você alocar também. Mas acaba que. Sendo menos complexo. Do que um GURPS Super. Mas também. Não é tão simples. Quanto um Icons. Que. É. Inclusive. No mesmo autor. Né. Foi lançado aqui no Brasil. Mas infelizmente. Está fora de catálogo. Eu acredito. Que em termos de complexidade. Ele. Equivalha ao. Ao. Supers RPG. Que é um RPG antigo. Nacional. Da editora Daimon. Né. Teve uma tiragem. Algum tempo atrás. Eu acho que talvez. Você encontre. Por aí. Né. Mas. Ele não é. Ele baseado mais em porcentagens. Do que. O Mutantes Malfeitores. Então. Acaba que. As rolagens. Um pouquinho. Extrapolam. O. As coisas. Do Mutantes Malfeitores. Algumas coisas. Acabam sendo bem complexas. Mesmo. Nele também. Enfim. O jogo de Supers. Dificilmente vai ser um jogo simples. Tanto de montar a personagem. Quanto de jogar. Né. Porque. Os valores. Vão. Vão. Extrapolar muito. O. O padrão de outros jogos. A não ser que. Você. Vá para outros jogos. Né. Que é um. Marvel. Herói. Que. role playing game. Né. Em outros jogos. Também. Que são mais simples. Nesse sentido. Tem até um jogo antigo. Né. Na Marvel. É um Marvel Super Hero. Se não me falha a memória. Que. Ele. Usa somente cartas. Em vez de dados. Que. É bem interessante. Esse jogo. Fuzi. Falando. No Mutantes Malfeitores. Ele. Para o que. Nós. Temos. Assim. De mercado. No Brasil. Eu acho que. É o mais fácil. Que você vai encontrar. Com preço. Também. Mais. Tranquilo. Né. O preço dele. Normalmente. 89 reais. Você pode achar. Nas promoções. A Jambo. Fez uma promoção. De carnaval. Com desconto. Na Amazon. Que tem um link. Aqui na descrição. Ele já chegou. A estar custando. 50 reais. Então. É só acompanhar. Essas promoções. Que você pode pegar. Ele num preço bacana. Na minha opinião. Na minha opinião. É um jogo. Que eu gosto. É um jogo. Mutantes Malfeitores. É um jogo. Que eu gosto. Embora. Assim. Ele não é um jogo. Para qualquer um. Ele não é um jogo. Para o marinheiro. De primeira viagem. E não é um jogo. Para aquele cara. Que não quer ler. O livro. Para fazer o personagem. Que não. Não vai estudar o livro. Não vai ler regra. Porque. Ele simplesmente. Vai. Fazer um personagem. Desequilibrado. E ruim. E vai se frustrar. Certo? O livro. Tem. Personagens feitos. Que você pode se inspirar. Para. Montar o seu. Tipo. Arquete. De personagem. Você pode pegar. Ideias. De personagens. Que já existem. E tentar montar. Aqui. Como no caso. Quando eu joguei. Montei um homem de fé. Né. Que depois. A gente montou. O personagem. Tipo. Mortal Kombat. Street Fighter. Isso. Quando eu joguei. A segunda edição. Enfim. Se você se inspirar. Num personagem. Inicialmente. Ou. Pegar como modelo. As fichas feitas. Que tem aqui. E só. Modificando. Uma coisa ou outra. É mais tranquilo. Fora que também. Tem muita ficha. Pronta. De personagem. Né. Marvel. DC. Image. E por aí vai. Na internet. Vários blogs. Né. Tem essas fichas. Inclusive. No site da Jambô. Também tem. Então. Se torna mais simples. Se você fizer isso. Mas se você for. Daquele jogador. For o jogador iniciante. No RPG. É. Tem preguiça de ler. Tem preguiça de estudar. Cara. Corre desse jogo. Porque você. É. Vai se frustrar. Agora. Se você. É aquele cara. Que é. O jogador dedicado. Que vai ler as regras. O mestre também. Vai ler as regras. Vai ler. É. Tudo aprofundado. Para entender. Como é que funciona o jogo. Beleza. Você vai jogar. E vai se divertir. Certo. Vai entender. Como é que ele funciona. Principalmente na terceira edição. Que os textos. Estão muito melhores. Do que o da segunda. Né. Estão muito. É muito mais simples. De entender o jogo. Do que os textos. Da segunda edição. Certo. Agora. Uma coisa que eu vejo. Que a terceira edição. Não tem de melhor. Que a segunda. A segunda. Edição. Tem mais. Auxílios ao mestre. Né. Ele traz. Mais. Textos. Para o mestre. Mais. Coisas. Para você. Relacionar com o quadrinho. Você entender o que. São as histórias em quadrinho. Para montar. A sua. A sua campanha. A sua aventura. Inclusive. Na segunda edição. O livro vem com a aventura. Pronto. No final. E aqui na terceira edição. Não tem aventura. Tem. Alguns personagens. Uns. Uma galeria. Uma galeria. Né. De fichas. Né. De coadjuvantes. Né. E animais. E tudo. Mas não tem. Uma galeria. De vilões. Não tem fichas. De vilões. Aqui na segunda edição. Tem. Uma galeria. Bem grande. De vilões. Que você pode. Utilizar. Na sua mesa. Que você. O mestre. Acaba ganhando muito tempo. Fazendo isso. Né. Essa. Eu acho que é. O downgrade. Da segunda. Da terceira. Para a segunda. Né. Mas o livro. Da terceira edição. É colorido. Muito bonito. Né. É um texto. Mais simplificado. Ele é barato. Assim. A diferença. Por incrível que pareça. A diferença de preço. Entre a. Terceira edição. E a segunda. Não é tão alta. Lembre-se. Na época. Que eu comprei. A segunda edição. Foi por volta. De 40. E 50 reais. E. A terceira. Está por volta. De 89 reais. Você consegue achar. Como eu falei. Em promoções. Um valor menor. Por exemplo. Isso aqui. Nessa época. O D&D. Terceira edição. Estava 62 reais. E. Já fazia uma. Uma. Diferenciazinha. Né. Mas assim. Se eu for. Indicar. Você está no hype. De. Das séries. VandaVision. As séries da Disney+. As séries da Disney+. O. 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 Falcão. Inverda. O. Falcão. Soldado Invernal. A. Justice League. Snyder's Cut. Né. É. Então. Eu indico. Eu indico. É um RPG. Que. Se você for. Dedicado. Ler bem. Se o grupo tiver. Interesse mesmo. Vocês vão fazer coisas. Personagens. Muito. Complexos. Muito. Completos. Muito. Cativantes. Muito. E vocês vão se divertir. Bastante. Né. Agora sim. É. Praticamente. É o único RPG. De supers. Que a gente tem. No mercado. No Brasil. Então. Não tem tanta. Alternativa. Assim. Se. Agora. Se. Você quer. Um jogo. Mais simples. Do mesmo autor. Você vai procurar. Incebos. Vai procurar. Pra caramba. Porque já faz tempo. Que ele está fora de catálogo. É o Icons. Que esse é um jogo. Muito mais fácil. Muito mais simples. E você não tem. Tanta complexidade. E você. Não exige tanta leitura. Pra você. Então. É aquela coisa. Você se sente e joga. Praticamente. Mas. Ele já está fora de catálogo. Já há alguns anos. Certo. Mas. É isso aí pessoal. Espero que. Vocês tenham gostado desse vídeo. Tenha sido interessante. Pra vocês. Tenha servido. De alguma forma. Para. Decidir. A sua compra. Beleza. Se você gostou desse vídeo. Clica no joinha. Assina o nosso canal. Né. E. Nos compartilha com seus colegas. Num grupo de Whatsapp. Seu grupo de jogo do Whatsapp. Grupo de RPG da sua região. Nos grupos de Facebook. E por aí vai. Beleza. E nos siga nas redes sociais também. Tá lá. Hoje tá lá na descrição do vídeo. Beleza. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau.